Recado agora é pra mamãe e pro papai, venham conhecer a Espaço Materno aqui em Sumaré. Eles estão com uma promoção imperdível. Roupinhas e calçados com 50% de desconto. Preços imbatíveis. Vamos lá? Olha que graça. O shortinho pra menina por apenas R$ 8,25. Tem também o bermudão pro garotão, em tactel, estilo surfista, só R$ 6,00. Macacão pro menino, pra menina, só R$ 18,95. Os bores, apenas R$ 9,50. Olha que gracinha. A sandalinha também masculina, feminina, só R$ 10,00. A rasteirinha pra menininha arrasar, R$ 27,00. A sandália pro garotão também, só R$ 27,00. E ainda, toda a parte de puericultura, produtos de higiene, toda a linha de enxovais. Faça uma visita. A promoção realmente é imperdível. Roupinhas e calçados com 50% de desconto. Aqui na José Maria Miranda, 631, no centro de Sumaré. O telefone é o 19-338-85555. Espaço Materno, você vai amar a loja.